O Ministério Público do Amazonas começou a notificar os supermercados autuados pelo PROCON no primeiro semestre deste ano. Eles vendiam produtos com diversas irregularidades, alguns até impróprios para o consumo. Os processos estão com as promotorias de defesa do consumidor. São 42 supermercados autuados em mais de um milhão de reais pelo PROCON e que agora serão objetos de ação pelo Ministério Público Estadual. O Conselho Nacional preconiza para todo o Ministério Público Brasileiro o princípio da resolutividade. Então nós temos que buscar junto aos fornecedores um ajustamento de conduta, um compromisso de conduta para que essas práticas não se repitam mais. Estas ações são frutos de fiscalização realizada pelo PROCON no primeiro semestre deste ano. Segundo o Ministério Público, nos próximos 30 dias, outros estabelecimentos passarão pelo mesmo procedimento. São supermercados autuados na ação realizada em agosto pelo Ministério Público, PROCON, Delegacia do Consumidor e Vigilância Sanitária. Nós estamos aguardando o envio de todos os relatórios dos órgãos e das instituições que participaram dessa ação conjunta. E nós acreditamos que no máximo em 30 dias, sim, nós já teremos notícias e informações e iremos também buscar junto a esses fornecedores a devida responsabilização. E olha, muitos postos de combustíveis aqui da capital já estão cobrando mais de 5 reais pelo litro da gasolina. Em alguns, o litro chega a 5 reais e 16 centavos. Os donos de postos dizem que isso é uma consequência do reajuste de 1,02% nas refinarias. Esse foi o terceiro reajuste em menos de uma semana. E um golpe tem preocupado frentistas e donos de postos de combustíveis aqui em Manaus. Os motoristas abastecem e saem sem pagar. E olha, o frentista tem sido responsabilizado pelo prejuízo. É logo depois do abastecimento, quando o frentista se descuida. Antes de acabar, o bico ainda está engatado no carro e ele arranca e causa um dano. Além de roubar a gasolina, ele ainda causa um dano, prejudicando o bico, a mangueira. Muitas vezes derrubando a bomba em cima do carro de cliente. A cena se repete nas principais capitais brasileiras. Motoristas fogem sem pagar pelo combustível abastecido. Em muitos casos, os motoristas usam carros que não precisam da chave para abrir o tanque de gasolina. Nem as câmeras inibem o golpe. Isso fez os donos de postos investirem em uma tecnologia para as bombas. O dispositivo é entre a bomba e a mangueira. Então, é uma válvula que ela fecha. Então, quando ele tem um impulso além do normal, a bomba se desloca da mangueira. Muitos desses casos nem são levados à polícia. E o prejuízo acaba sendo descontado do salário do frentista. É o que preocupa o sindicato da categoria. O frentista vira de costa e ele vai embora. Quer dizer, quem fica no prejuízo é o frentista. Ele faz o boletim de ocorrência com duas vias para depois tentar, na justiça, rever esse dinheiro. Eles são orientados a nem comentar o assunto. Não posso falar, entendeu? Ela vem presa. Esse tipo de orientação impede o frentista de denunciar. É o que dificulta a investigação desse tipo de crime, segundo a polícia. A partir do momento que um indivíduo chega num posto de gasolina e, através de uma fraude, engana o frentista, fazendo com que o mesmo vá pegar a máquina do cartão e se evade, isso aí é um tipo de crime, sim. Um tipo de furto mediante uma fraude. Isso tem que ser denunciado para as autoridades no intuito de identificar e prender esses infratores. Com certeza. Olha, esse mês é dedicado à campanha Setembro Amarelo. Ela quer ajudar pessoas que passam por depressão, ansiedade e também outras doenças psicológicas que podem terminar em morte. Os casos desse tipo têm aumentado aqui no Amazonas. Shaely perdeu o pai há duas semanas. Ela conta ainda muito abalada que ele sofria de depressão, que surgiu quando ele adquiriu esclerose. Essa doença, a esclerose, acabou que puxou a depressão. Então, eu acredito que para ele ter cometido suicídio, foi porque ele não, ele via que ele estava piorando e aquilo foi machucando, foi fazendo mal a ele e ele acabou cometendo. A família deu todo o apoio necessário e tentou evitar, como orienta a Organização das Nações Unidas. A própria ONU diz que 90% dos casos poderiam ser evitados. Quanto mais nós falarmos, mais prevenção acontece. E esse caminho é o caminho da prevenção, porque nós encorajamos essa pessoa a se valorizar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 800 mil pessoas no mundo tiram a própria vida todos os anos. A maioria, jovens entre 15 e 29 anos. E são elas o alvo da campanha Setembro Amarelo, que quer levar ajuda a quem precisa. Durante todo este mês, atividades vão ser realizadas em órgãos públicos, escolas e outras instituições. A orientação é estar atento aos sintomas. Dificilmente irá perceber o quanto que está sendo desvalorizado, o quanto que a vida dela está sendo um lixo. E quando é falado, é como se ajudasse essa pessoa a colocar seu ângulo novamente da realidade e aí ela se torna mais aberta para repensar os seus valores quanto a vida. A família da Shaely levantou a bandeira da conscientização e quer evitar que outras famílias passem por isso. Eu estava com a psicóloga e até falei para ela que, para mim, eu estou no momento que ela falou assim, Shaely, eu estou no momento da fase do estresse. Porque para mim, eu pergunto várias perguntas, porque é que ele fez, porque... não sei. O Jornal em Tempo termina aqui, mas você pode acompanhar a nossa programação pelo portal Em Tempo também na nossa página do Facebook e no YouTube. Uma ótima noite para você, obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho